Vamos conversar? Acompanhar é estar sempre perto, disponível para ajudar. É fazer a diferença na vida de alguém. Acompanhar é acreditar em relações vivas. Na Cofidis nós acreditamos. Por isso, fazemos questão de lhe dar o acompanhamento que merece. Com TAEG desde 11,1% e outras condições muito vantajosas. Cofidis 20 anos. A pessoas para pessoas.